e como resolver erro no amazon prime vídeo como que resolve o erro do amazon prime vídeo você tem amazon prime vídeo você pode clicar no link aqui embaixo tá fazendo um cadastro sendo que você os primeiros 30 dias vai ser gratuitos você vai pedir para você colocar um cartão de crédito ou débito tá mas não vai ser descontado nada só será descontado após 30 dias em 30 dias você não gostava se não quiser mais você pode fazer o cancelamento após isso também a qualquer momento você pode cancelar bom erro no amazon prime vídeo como que você faz para resolver isso você na verdade não resolve o jeito de você resolver é você reiniciando o seu celular reiniciando seu computador reiniciando sua smart tv no caso você vai desligar e ligar novamente você desligou você vai esperar um pouquinho e vai ligar novamente e aí você vai conseguir ver o filme o vídeo é tudo ok é assim que você faz assim que você soluciona esse problema porque esse tipo de erro aí vem acontecendo muitas vezes na amazon e a única forma encontrada até o presente momento é fazer a reinicialização do do seu aparelho sei celular sei computador notebook tablet sei smart tv seja o que for você vai desligar e ligar novamente seu aparelho e aí você vai conseguir ver seu filme sua série seu documentário seu desenho seu anime enfim tá ok um grande abraço a todos vocês que foi a verdade peço que você se inscreva no canal ative o sininho marco receber todas as notificações caso de qualquer dúvida deixe no comentário chama no whatsapp no instagram facebook e gratidão primeiramente a deus nosso pai todo poderoso gratidão a você que está assistindo esse vídeo que não é não é inscrito ainda mas vai se tornar inscrito a você que já é inscrito e que deus abençoe você e toda a sua família tudo de bom pra todos vocês